Boa noite, bem-vindos a mais um Unirio Musical, um Unirio Musical muito especial para mim. Eu vou chamar agora para conversar comigo, para me entrevistar, para falar, para pular em cima de mim, o grande Marcelo Carneiro, meu amigo e colega da universidade. E aí, Marcelo! Tudo bom? Tudo bem. Obrigado, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. E o pessoal vai ver e ouvir um trabalho diferente que o Caio está apresentando aqui, e vocês vão gostar, vocês vão gostar. Caio, você quer falar um pouquinho do formato do vídeo, das músicas? Toda a história do vídeo começou que eu queria fazer um vídeo recital com o José Paulo Bernardes, que é um grande tenor, e esse vídeo pega gravações dele desde 1991 até 2012. Então, são 20 anos aí de trabalho. O detalhe é que a gravação em 1991 é de Música Minha, e 2012 é Música Minha. Uma parte do trabalho dele com o Padre José Maurício e Música Antiga, que ele faz lindamente também. E, finalmente, com a música da Marisa Rezende. E aí surgiu essa questão. Gente, tem música, tem gravações boas, algumas gravações muito boas, como as gravações de Padre José Maurício, e menos as minhas do meu CD, dos Madrigais, mas não tem vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer vídeo. É incrível. É incrível. É incrível porque, assim, eu fiquei surpreso quando começa já o primeiro vídeo, a primeira música, são os seus quatro poemas para a morte de Leonor, do poeta Antônio Machado, e a sua música, claro. E já começa com uma imagem que eu achei de uma força muito grande, que é aquela imagem das mãos, como é que aquilo chega e como é que depois aquilo vai se transformando. Você tem a questão do mar, tem uma questão da narratividade ali, uma coisa da temperatura também, que me parece muito clara, em função das cores que você usa apresentando uma paisagem e, às vezes, estourando bastante a imagem. E a tua música tem uma força muito grande ali, ela é bem expressiva, bem, vou falar entre aspas, expressionista nesse sentido. Eu fiquei bastante impressionado com esse vídeo inicial. Você podia falar um pouquinho dele? Como é que você pensou isso? Como é que você imaginou essas relações, imagem, som? Quando eu fui fazer esse vídeo, eu fui buscar coisas para a narratividade, porque eu não tinha o material original das gravações disso. Então, eu vou fazer uma coisa maluca, vou pegar coisas da internet, imagens que me remetam a coisas que a música e o texto dizem. Aí, nisso, por exemplo, nesse vídeo tem três elementos principais, que é essa fotografia, que realmente essa fotografia está no vídeo inteiro, nos quatro, essa paisagem que flui, que corre, e que também eu vi, achei na internet, e a ideia do mar. Tudo imagens que eu... Na verdade, eu fiz o vídeo inteiro com elementos de internet, eventualmente elementos bem prosaicos de, tipo, memes, gifs e coisas do tipo. No segundo vídeo, quer dizer, no segundo bloco, vamos chamar assim, porque, na verdade, são quatro blocos, não é que você apresenta, né? Quatro blocos de quatro músicas cada uma, e por isso dei o nome do vídeo de quatro por quatro. E são quatro canções em cada uma, né? Cada que você tem... Então, são quatro canções suas que abrem, depois tem quatro peças do José Maurício Nunes Garcia, duas que fazem parte da Missa de São Pedro, que é, inclusive, com a regência do nosso querido Carlos Alberto Figueiredo, né? Com a Rosana Lanzelotti tocando, e o Ofício dos Defuntos, né? Ou Ofício 1816, é esse o nome, né? É, que foi o ano que ele foi feito, né? Quando eu fiz esse José Maurício, eu entrei num drama. O que eu vou fazer com a música de José Maurício para fazer um vídeo? Essa peça foi composta no ano da morte de Dona Maria I, foi até dedicada a ela, mesmo que não tenha sido a obra do funeral dela, né? Dona Maria Louca. Eu pensei, gente, Dona Maria Louca, isso é comigo mesmo. Eu dedicava com um texto que falava, basicamente, eu cito esse texto no final do vídeo, onde fala, Dona Maria Louca era louca, na verdade, ela era uma deprimida, ela seria uma deprimida hoje em dia, ou uma bipolar, mas ela era de boa família, então ela teve uma vida boa. Se ela fosse pobre, ela teria sido jogada num buraco. Aí eu li esse texto e lembrei de Estela do Patrocínio, que eu musiquei quatro poemas e que é uma poetisa incrível. E a obra dela, depois ganhou um outro, um renome, uma coisa, porque é uma obra magnífica. E aí eu dei de cara com o documentário sobre ela que eu já conhecia, com a imagem dela, ela é uma figura impressionante, entrou ela para fazer um contraste com Dona Maria Louca, rainha. Ela também é uma rainha, é uma rainha louca lá. Então eu vou colocar as outras rainhas. Aí coloquei a rainha Elizabeth, e coloquei a rainha, a rainha de Mercury, a rainha... Beyoncé. A rainha Beyoncé, e até a rainha de Copas, de Alice, para o Thaís. Daí surgiu aquela maluquice, porque realmente é uma parafernália de imagens, essa parte mais do deboche, ela está muito na primeira canção, depois vem uma parte muito densa, com a parte do central ali, que é a segunda peça do José Maurício. Depois há uma mistura das duas coisas, onde você começa, é isso aí que você falou, contrapor, quem é quem aqui, na verdade? Quem é que é essa rainha aqui? Aí entramos no terceiro bloco, terceiro bloco, os seus quatro madrigais, onde você, das quatro peças, você toca, inclusive três, né? Isso. E foi essa que você gravou na França, quando você esteve lá. Não, não, a que foi gravada na França é justamente a que eu não toco. Ah, é a primeira? O Ademar Gonçalves. As outras três são gravações do meu CD. CD, o primeiro diálogo, né? Bom, a gente tinha conversado que a forma do seu vídeo para esses quatro conjuntos de músicas, elas tendem a uma abstração, né? Parece que todo o conjunto do vídeo, os quatro blocos, eles saem de uma parte mais figurativa e tendem até a abstração, que é no final da última peça do último vídeo, do último bloco, né? Aí, nestas, neste teu bloco aqui, as imagens da Tina, seus olhos, o rosto, eles se intercalam com imagens desfocadas, estouradas, com cores saturadas, a iluminação é intensa e aí parece acompanhar, assim, a forma visual, a potência emocional e o brilho da música por trás dela. Faz sentido isso que eu estou falando? É uma homenagem à flautista e regente Tina Pereira, que foi regente da Alquestra de Sopros da ProArte, e que foi a minha grande amiga por 22 anos e que faleceu em 2008, e aí eu trabalhei em cima de fotos da Tina, onde eu realmente tentei o máximo possível durante muito tempo, de vez em quando aparece para o final algumas fotos inteiras, eu realmente quis espiritualizar a Tina, eu transformei ela, como eu falo no vídeo, numa ninfa das árvores, entendeu? O vídeo todo tem coisas muito pessoais, mas realmente a partir dessa segunda metade eu entrei no meu imaginário pessoal, inclusive na questão da roda, que tem uma coisa de girar, 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 sem parar, tudo gira o tempo todo, e isso é um pesadelo de criança. Bom, e aí chegamos no último bloco, que são quatro canções, quatro poemas de Haroldo de Campos, de Marisa Rezende, e aí começa logo com O Olho de Rá, e aí você tinha me contado uma história sobre o que é quase uma daquelas felizes coincidências, que você, na produção do vídeo, você descobre uma imagem que tem tudo a ver com O Olho de Rá, como é que é essa história? Aquela fotografia no início, onde eu descobri que tinha uma pichação na parede e uma das pichações era um olho, aí depois tinha o olhar das pessoas, os internos e o olhar da Dona Maria primeiro, e depois tinha o olhar da Tina, então o tema do olhar foi vindo, aí vinha o olho de rá, o olho de rá vai ser aquele olho que aparece no início, tipo uma recapitulação, pensei assim, muito tecnicamente, mas eu fui ler sobre esse olho de rá, e aí quando eu pego o olho de rá me aparece um olho na frente, eu olho Cacilda Becker, o olho lá da pichação é muito parecido com aquele olho da pichação, e eu disse, gente, eu fechei o círculo nessa história, e aí pronto, aquele olho entrou lá, quando eu me dei conta que eu estava reproduzindo imagens de pesadelo com aquela coisa da roda, eu resolvi, bom, eu vou fundo nessa história do pesadelo, e aí eu liguei para minha mãe e disse assim, mãe, como é que era aquela história daquela fruteira que tinha na cozinha, e tinha motivos de flores e pessoas, exatamente como eu me lembrava, e aquilo era uma fonte de pesadelos, porque eu tinha pavor daquela fruteira, eu achava que aquelas flores estavam vivas, e que elas matavam, que elas sufocavam as pessoas ali, e eu achava que via fantasma, eu tinha seis anos, tá, gente? Antes de uma hora, eu tinha seis anos de idade, e minha mãe de repente me escreve, Caio, achei as fotos das fruteiras na internet, eu digo, meu Deus do céu, o pesadelo vai fundo, aí, então, junto com o olho de Rá, que está presente, na verdade, entrou essa fruteira, que é a fonte da abstração, se você quiser, e ela virou um céu de cores. Caio, parabéns, achei um trabalho muito bem sucedido, vamos assistir, então, 4x4, um vídeo de produção de Caio Sena, com músicas dele, ele executando boa parte delas também, músicas do José Maurício Nunes Garcia, e música de Marisa Rezende, Valeu, Marcelo, muito obrigado por essa conversa, e é isso aí, vamos lá, ver a loucura que sai da mente do ser humano. Isso. Grande abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Senhor, já estamos solos, meu coração. Amém. 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 Deus Ex-Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Vecis Unicenite, Jesus Christem. Domine Vecis Unicenite, Jesus Christem. Domine Vecis Unicenite, Jesus Christem. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O fruto que roubou da rosa ao cheiro O rosa transformada em doce fruto Amém. Copa da laranjeira, onde os amores virão passar de agosto dias belos. Então de brancas flores adornaste e sonho aos teus cabelos. Anuncia feliz os teus favores, anuncia feliz os teus favores. Glória torna a conserva-lhes onjeira, Glória torna a conserva-lhes onjeira. Glória torna a conserva-lhes onjeira, Copa da laranjeira, Mule tributus, Na cama verde escura, Os aureus futus. Glória torna a conserva-lhes onjeira, Copa da laranjeira, cantando salta-lhes onjeira, Cura da laranjeira, com o Laranjeira a Director dos An lapsos do comboします. Glória torna a conserva-lhes onjeira, APETO das diretri Diante dele, as coisas O aspecto cintilado dança 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL